O que aconteceu na Curuzu? E Labilar defendeu Ah, mas ainda eram dois minutos do primeiro tempo A torcida nem ficou na bronca Até porque o Paissandu mandou no jogo Bartola obrigou Labilar a fazer essa boa defesa Jairinho também levou o perigo No segundo tempo a pressão continuou Pra você ter uma ideia, o São Raimundo só deu esses dois chutes Um do Wilson, que o Paulo Rafael defendeu E o outro veio depois desse lance aí Douglas deu um carrinho dentro da área Pênalti? Bom, para o árbitro Labilar, quem diria O goleiro Labilar foi lá e mostrou como se deve cobrar um pênalti 1 a 0 o São Raimundo O Paissandu ainda tentou reagir A torcida incentivou Até o último lance Quando a bola passou por todo mundo Inclusive pelo Bartola O Paissandu precisava de apenas uma vitória Para chegar às semifinais Agora só vai voltar a jogar o segundo turno do Campeonato Paraense Vamos trabalhar Dar recuperado nesse grupo aí Tem muitos jogadores aí No caso do Cariri Passou dois dias com febre Comprear o Robinho, o pessoal do Elio O pessoal que está aqui da cidade Também está acostumado com esse Esse grupo que veio da base Não está acostumado com essa maratona de jogos Trabalho, viagem Então dá um descanso e comecei a trabalhar Pensando no segundo turno A torcida lutou, incentivou a gente E não conseguimos jogar Faltou aquele algo mais Para a gente conquistar a vitória Agora é levantar a cabeça Trabalhar E temos obrigação de ganhar o segundo turno E no final das contas Sabe o que foi mais duro para os bicolores? A minha maior tristeza Com nossa derrota De classificar o Remo O que foi mais duro para os bicolores?